Bom, se a seleção brasileira não está deixando a gente feliz na vida real com as suas atuações fraquíssimas, vamos ver se a EA nos ajuda e traz o Ronaldo Fenômeno e também o Zico, que eu não testei ainda. E são cartinhas novas bem legais. Já deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força, amigos. Temos aqui o pai de todos, Cristiano Ronaldo, porém o nosso gol de português vai ficar de fora por enquanto. Por enquanto eu vou pegar a Henson, vou deixar o ataque livre. Não sei se 4-3-3 dá uma boa, eu acabei pegando 4-3-3 aqui, não tinha muita opção boa, vou pegar Catoto. A verdade é que para conseguir o Fenômeno eu já montei alguns drafts e não teve jeito. Ronaldinho Gaúcho eu já consegui, quem está ligado no canal aí sabe que ele veio, até que não foi tão difícil assim. Agora, o Ronaldo Fenômeno é papo de outro mundo, mano. Ó, a cartinha da Euro aqui. Mano, simplesmente o homem está escondido, se você conseguiu, parabéns. E comenta aqui se você conseguiu, porque eu vou estar lendo os comentários e aí você fala qual tática você achou ele. Para eu pegar as dicas, estou precisando. Vamos com o Modric aqui também de meio campo central. Mas espera aí, deixa eu falar rapidinho para vocês do UFC Mobile, que para quem não sabe, está rolando eventos da Copa América e da Euro dentro do game. Então, primeira coisa agora, baixa o jogo. É de graça, disponível para iOS e Android. Os craques da Euro e da Copa América estão esperando vocês lá dentro do jogo. Tem muito desafio, muita coisa para fazer. Não perca, está bem legal mesmo. E também tem a comunidade oficial do UFC Mobile Brasil, lá no Discord. Se você entrar, aí, mano, acabou. Você vai saber de tudo que acontece no game. Inclusive, é da hora estar lá dentro do Discord, porque se você quer alguma dica, quer encontrar alguma pessoa para jogar, fazer um x1zinho, então, vai no Discord que você não vai se perder, beleza? Baixe o jogo, lembrando, mais uma vez, de graça, disponível para iOS e Android e entra no Discord. Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá, mais um. Agora, a gente tem o Villamil. Villamil 91, mais uma cartinha aqui da Copa América. Na verdade, a primeira, né? A gente tinha uma cartinha da Euro. Vamos ver se a zaga vai vir aquela zaga bruta. Nesta, zagueiro bruto. Zagueiro tradicional, está ali a raiz. Zagueiro raiz. Mais um zagueiro Maldini. Poxa, dupla de zagueiros italianos, né? Quando a Itália tinha uma seleção respeitável, porque ultimamente não está fácil, apesar de eles terem ganhado a última Euro. Mas convenhemos, né? Ficaram fora das últimas duas Copas. A Itália está bem abaixo do que a Itália é, ou já foi. Já pensou se isso acontece com o Brasil um dia? Vamos abrir o olho, hein? Seleção não está jogando nada. Vamos pegar o Sanches aqui. Tinha o Zambrota, mas o Sanches é melhor. E no gol, a gente tem boas opções, hein? Mas esse Kobel aqui, mano, ele fecha o gol. Pode escolher sem medo. Fecha o olho, escolhe o Kobel, que ele vai garantir lá atrás para você. Agora, vamos aqui para o banco de reserva. A gente tem algumas boas cartas, por enquanto, aqui no time titular. Ó, vou pegar o Vanisteroy. A verdade é que a gente precisa de um lateral esquerdo brabo. Nossa senhora, Vidit 97, Gavardial, eu não testei ainda, mano. Ele faz a lateral esquerda. Tudo bem que eu pegaria o Vidit aqui fácil, ou até o Frimpong. Mas será que eu garanto a lateral esquerda? Ele é um lateral esquerdo aqui bem marcador, né? Se a gente quer um lateral esquerdo mais ofensivo, não é o nome ideal. Nossa, até buguei aqui. O que eu posso fazer também é pegar o melhor deles, né? O Vidit, tinha o Frimpong, mas tudo bem. E a gente bota o Maldini na esquerda. Também dá para fazer isso. Se eu tinha esquecido, eu lembrei aqui agora. E a gente fica assim, Vidit, Maldini e Nesta. Justo. E agora, mano, o Scafuzinho, né? Tudo bem que o Scafu tem carta melhor, mas deixa esse Scafu aqui. Scafu, liga para o Ronaldo, o fenômeno aparecer, por favor. Kanté, mano. O Kanté não tem jeito, né, mano? Que isso, o cara está fazendo uma euro braba. Baita cartinha. E ele entra aqui no lugar do nosso grande... Quem é esse cara aqui mesmo? Vila Bil. Tinha esquecido o nome dele. Seguimos. Agora temos essa jogadora. Mano, a gente precisa de coisa melhor, hein? Esse Mestre tem aparecido o tempo todo. O tempo todo mesmo, cara. O Mestre aqui está de... Sei lá, tramóia com a Doniê, hein? Combinou com a Iê, ó. Me bota lá no jogo. Mas vai aparecer lá e eu pago uma graninha para vocês. Baixa na lateral esquerda aí, ó. Interessante. Agora a gente pode pegar... E tem a Santos. Essa Santos eu já testei. Ela joga bem para caramba. Mas aí a Baixa vai entrar aqui no lugar do Maldini. E o Maldini pega a vaga do Nesta. E seguimos. Precisamos de um ponto esquerda melhor, hein? Aí veio o Neymar. Ah, não é esse Zico, velho. Não é esse Zico. Eu não vou pegar nem o Ney, nem o Zico. Vambora. Uh, mas é o draft do meio campo, né? Mais um meio campo brabo. A meia-campa braba, na verdade. Essa aqui dispensa comentários, né? O Tejas, ela sabe, ela entende da pelota. Ô, louco. O famoso Doco Bugadão apareceu. Ele joga na ponta direita, né? Ou no meio campo direito. Ele não faz a ponta esquerda. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pegar o famoso Doco Bugadão. Bota no lugar do Messi. E o Messi entra no lugar da Cototo. É isso mesmo? Cototo. Desculpa. Falei o nome da errada. Só falta vir o Ronaldo Fenômeno. Se aparecer o Ronaldinho Gaúcho, eu vou pro jogo. É isso. Mas também não deu. Ah, mano. Aquela ponta esquerda lá não tá com nada, hein? Poxa, veio até o Fermino aqui. Mas, ó. Primeiro time montado. Foi um time bom? Foi um time bom. Eu acho que faltou um ponto esquerda aqui mais brabo, tá ligado? Então, por conta disso, a gente não vai pra partida. Esse time foi de arrasta. Vamos lá. Mais uma tentativa pra ser feliz aqui nesse negócio. Começamos aqui com o Antônio. Olha só o Antônio. Não testei esse Antônio ainda não, que eu lembre, da Copa América. Ele joga de atacante, segundo atacante. Joga de meio campo direito e meio campo esquerdo. Cara, a cartinha é bem interessante. E ele joga pela Jamaica, né? A seleção dele... Mas o Antônio é uma boa carta, hein? Parece ser. Vamos lá. É, aqui já foi ruim. Olha o Francesco ali, aqui, que sempre aparece. Não vou pegar você. Vou deixar o outro SA, né? Segundo atacante, pra depois. Uh! Matar os 96. Coisa linda, hein? Segundo meio campo central. Não foi ruim. Vamos com a Patry, tá? Vamos lá. Agora, meio campo direito. Poxa, isso aqui... Isso aqui foi ruim. Isso aqui foi sacanagem de ruim. Isso aqui é uma piada de mau gosto com a gente que gosta de jogar um draftzinho com cartinhas boas. Já na esquerda, amigos, também foi ruim, hein? O Kiesa tem cartinha... Tem várias especiais. Eu vou pegar aqui... Nossa, Grimaldo. Não vou... Não, não, não. Vou botar o Sam Maxman. Não ia usar o Grimaldo. Vai que me aparece outra carta dele melhor. Mapileon, primeira zagueira aqui, liderando a zaga. Ai, ai, ai. Eu sei. Já tô vendo que esse time vai de arrasta, hein? Timezinho bem mais ou menos. Mas bem mais ou menos mesmo, hein? Colibali. Olha, pra melhorar, a gente vai ter que conseguir muita carta boa no banco de reserva. Mas papo de umas... Onze. Time inteiro. E o Cruyff aqui, né? Mas não é o melhor Cruyff, mas... Tá. Melhor do que nada também. Vamos lá. Vamos pro banco. Já começa a melhorzinho o Black 96. Já dá aquela empolgada. Tudo bem que nosso goleiro nem era tão ruim. A gente precisa agora de zagueiros. Aí vem lateral. É 100%. Ah. Meu Deus do céu. Meu Deus. Botei até errado aqui que eu tô tudo maluco, mano. Saca. As cartas tão me deixando irritado. Carlos Alberto. Aqui foi bom, Doni. Aqui foi bom. Aqui foi bem legal. Tá. É isso. E agora começa a tunar o negócio pra gente. Gente. Uh. A Stanaway. Ela joga demais. E ela vai ser nossa meio campo central junto com o nosso Mataus. De Jong. De Jong chegou. E aí, manos. Aí tem um problema, né? O De Jong vai roubar a vaga da Stanaway. Meu Deus do céu. Que troca de meio campo. 96, 96. Tá cravadinho. Bonitinho. Ih. Calma lá. O Trozar vai jogar. Vai pra jogo. Vai pra jogo o Trozar. Lá no lugar do nosso grande Benzema. A gente precisa de dois pontas, hein? Ó, já apareceu o primeiro aqui. Meu Deus do céu. Kudos. Uh. Uh. Meu pai. Vou pegar o Van Dijk até. Peguei até o Van Dijk. Não peguei o Kudos. Na esperança de vir o meio campo direito melhor. Mas eu acho que me dei mal, hein, gente? Eu acho que agora deu ruim. O Gart. Para de mandar meio campo central. Eu não aguento mais. Tem aqui. Ninguém vai me ajudar. Esse é o problema. Deixa eu ver o Gart. Mano, o Rabiot então. Poxa. O Rabiot faz o meio campo esquerdo. O que é isso? Ter que usar o Rabiot de meio campo esquerdo é sacanagem, hein? Não é melhor do que o que a gente tem ali. Olha, nem o Ronaldinho Fenômeno salvaria esse time aqui. Uh. Calma. Eita. Aqui eu gostei. Aqui o Hernandes aqui. Icon da Copa América, né? A gente bota ele lá na frente, ó. Tirar aqui, na verdade, o Antônio. E agora? Nossa, o Rivaldinho 98. Que coisa linda, mano. Olha, Rivaldo 98. Eu acho que eu não cheguei a testar. Eu consegui ele. Eu consegui ele. Só que eu não consegui ele 98, né? Ele ganhou o upgrade por conta da seleção. Inclusive, ele já tem o upgrade aqui no máximo, tá? Porque olha só, mano. Eu falei pra vocês que se o Brasil marcasse dois gols na Copa América, ele ganharia um ponto de overall. Ele ganhou. E se o Brasil fizesse quatro gols, ele ganharia ali mais um PlayStyle Plus ou então 99 em uma habilidade, tá? Então eu não sei se ele ganhou mais um PlayStyle Plus. Eu não lembro se ele tinha três ou se ele ganhou 99 aqui, no caso, no drible, talvez. Realmente não lembro. Eu sei que a cartinha dele está muito da hora. O que dá pra fazer é botar o Antônio aqui. Ó, se a gente jogar assim, mano, se transformou numa seleção legalzinha, hein? Claro que a gente queria o Ronaldo Fenômeno, mas se transformou em algo bem apresentável. Temos aqui três jogadores 96, um jogador 98. Mano, o Rivaldo 98. Que doideira. A gente vai pro jogo. A gente vai pro jogo. Não tem como. Cara, ficou um time bom, tá? 94 com o máximo de entrosamento. Agora vamos ver se vai dar liga nisso aqui, né? Bom, a gente nem precisa de treinador, mas vou pegar esse cara porque ele está com um sorriso bonito. Simpático. Gostei. E vamos testar a Rivaldo 98. Tem De Jong 96. O Black. Tem Matthaus. Tem muita gente boa. Vamos ver. Alisson, Carlos Alberto ali. Ah, aquele Walker é brabo. Mery Gould. Halland Totti. Zidane 97. Eu não testei aquele Zidane ainda, mano. De mão, hein? Ah, quase roubei uma bola aqui. Ih, já vi o cara daqueles dribladorzinhos safados. Cuidado que o Zidane é brabo. Boa. Rivaldo. Opa, foi falta. Foi falta no Rivaldo, mano. Eu ia passar com a... Mano. Girou. Meu goleiro pegou bem. Quase tomei. O Van Dijk agora mandou bem. E aí, Rivaldo. Olha o Walker, mano. Esse Walker é muito bom, mas muito bom mesmo. Vamos embora. Vamos embora, Trousar. Cruzou bem pra fazer o gol bonito. 1x0. Calma lá. Calma lá. Perdeu lá. E quem não faz, leva. É isso. É isso. Trousar ali passou bonito e o Kroi fez. É bom, mano. É uma enceradeira. Gira o tempo todo pra um lado e pro outro. Carlos Alberto Torres. Demarcação lá. Ai, ai, ai. Passou. Vacilou lá. Boa. Passou o Hernandes no meio. Ai, Carlos Alberto foi monstro. Passou, hein. Tá impedido não. Ah, tava impedido mesmo? Opa, tem impedimento. A infiltração parecia boa. Caio, o que é que faltou? Tem Trousar. Segurou muito a bola. Talvez até por preciosismo. E acabou prejudicando o ataque. Rivaldo vindo aqui, ó. Ó. Mano, o Walker é monstro. Rapaz, monstro. Ele encosta e os caras caem, velho. Uh, quase. Hernandes. Defesaça do Alisson. Ó, vamos no Van Dijk. Não conseguiu ganhar. Ai, ai, ai. Olha. Que isso? O Alisson não tá confiável até no jogo, mano. De Jong. De Jong. De Jong. De Jong. Golaço. De Jong. 2x0. Caramba, mano. Brabíssimo. Se infiltrou direitinho. Teve a calma. A técnica. E finalizou bem, né. Vai descendo com a bola. O Davis meteu uma correria aqui danada. E tem cruzamento pra trás. Boa, Black. Descantei. Pesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. É o próprio De Jong. Pressionando a saída de bola. Caraca, o De Jong não corre muito. Ai, errei. Ele quase roubou a bola. Vou jogar do Rivaldo. O Rivaldo de três dedos? Só pra testar o Alisson. Foi bem. Ai, ai, ai. Quase passou a bola. O Dike agora perdeu fácil. Poxa. Ai, o Black pegou. Parece que a gente tomou um gol bobo, mano. A zaga foi mal ali. Golaço. O Ralan foi lá no segundo andar. Pior, agora ele vai vir com tudo pra cima. Perdem a bola. Boa jogada do Rivaldo. Hernandes bateu cruzado. Golaço. Golaço. Linda jogada do Rivaldo também, mano. Dribou, roubou a bola ali. E o gol do Hernandes. Luiz Hernandes faz um bonito gol. Olha lá. Ele soltou o pé de esquerda forte. Não deu pra ver tudo replay. Mas, enfim. Olha o Hernandes. O Alker conseguiu salvar. Hernandes. Ai, pegou. Caramba. Carlos Alberto, zagueiro, se manda. Agora, mano, esse gol é pra deixar o cara pistola. Esse aí é aquela... É uma cerejinha em cima do bolo pra deixar o cara pistola. É o que faltava. Tá ligado? É o que faltava. Nossa, um gol de letra ainda. Outra boa jogada do time. O Hernandes soltou o pé na trave. Merecia, mano. Rivaldo de novo. Vai levando o Rivaldo. Tentei mais um drible walker. Salvou ele. Lá vai de novo o Hernandes. Por cima do goleiro. Será que chega? Será que chega? Chegou. 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 5. 5 a 1. Simplesmente o Hernandes. Acabando. O Rivaldo jogando muito. De Jong nem se fala. Mano, essa cartinha do De Jong é espetacular. Na moral mesmo. Outra boa jogada. Olha isso. Quase... Meu Deus do céu. Esse cara deve estar tocando o controle da parede, mano. Ai, meu amigo. Ele não jogava mal. Mas, enfim. Ele não encontrou o time dele no segundo tempo. Tomou de 6. E tomou esse gol aí que o Cruyff foi levando no meio de todo mundo. Se eu tomo esse gol, ia ficar muito pistola. Na moral mesmo, cara. Na moral mesmo. Se eu tomo esse gol aí... O que é isso? É, meu amigo. O que é isso, hein? Começou cheio dos giros. Dribble. Ficava girando de um lado para o outro. Não cansava de girar. E aí tomou de 6 a 1 para ficar esperto. Hernandes jogou muita bola. Centro-avante nato. Trozar foi bem. Cara, mas o Rivaldo também é monstro. Tá monstro. E olha que ele estava com o Walker ali na ponta direita. É chato pra caramba. O Walker joga muito. O melhor aqui foi o Hernandes mesmo. 3 gols, 1 assistência. O Rivaldo teve nota 7. Mas ele foi bem pra caramba no jogo. Como, por exemplo, o De Jong. Que pra mim foi um dos melhores, se não o melhor do time. Um motorzinho. Olha o mapinha dele ali, cara. Ele estava na zaga, no ataque ali. Dominou o meio campo. Simplesmente muito, muito forte. Agora, olha o Hernandes, né? Que foi o cara do jogo. Ele, além do ataque, ele ocupou espaço no meio campo muito forte, né? Partidaça. E precisamos falar também do Oblak, né? De 5 chutes no gol, ele defendeu 4. Monstro. Já o Alisson dele, de 8 chutes no gol, ele conseguiu salvar só 3. Teve uma taxa de defesa aí bem baixa. Mas ele foi bombardeado também, né? Foi mais bombardeado que o Oblak. Mano, conseguimos o Rivaldo 98. Eu já tinha tirado o Rivaldo. Tenho quase certeza que sim, mas não 98. Então, assim, mais um objetivo legal aí. Quase uma cartinha 99, hein? Falta pouco. Acho que daqui a pouco a gente vai ter as cartinhas 99 aí no Footdraft, no Ultimate Team do UFC 24. É isso, amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí Tchau.